Olá, meu nome é Claudiane Rosa Gouveia, sou professora de Direito Penal, mestrando em Direitos Difusos e Coletivos e consultora jurídica. Essa semana no Saber Direito estamos falando, estudando a respeito do tema medidas de segurança. Vamos relembrar um pouco a respeito da aula passada. Na aula passada nós vimos aí espécies de medida de segurança, vimos também direitos do internado e vimos em relação ao prazo. Como que fica aí em relação ao prazo da medida de segurança? Nós vimos na aula passada que o tema prazo, ele tece muitos comentários. Ora, determinantes que deve a lei sim trazer um prazo certo e determinado, prazo esse máximo para a medida de segurança. E também vimos aqueles que defendem a posição que não, que não deve existir prazo máximo mesmo. Por quê? Porque não está relativo somente aí a prática do delito à aplicação da medida de segurança. Mas está relativo sim, está referindo sim àquele que praticou um crime. Portanto, portador aí de deficiência mental, uma deficiência que lhe tira todo o caráter de entendimento sobre o fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aqueles que defendem a posição de que o prazo da medida de segurança, prazo esse máximo, deve estar atinente, ligado aí ao artigo 75, faz com base em quê? Com base que ninguém poderá ser segregado, poderá ser retirado do convívio da sociedade, privado da sua liberdade, e está sujeito aí a uma execução. Então, essas pessoas que, por sua vez, defendem essa posição de que poderia a medida de segurança estar com prazo determinado, sim, embora não estar descrito na lei penal, o faz com base no artigo 75 do Código Penal. Vimos também na aula passada os direitos do internado. Direitos estes que nós não podemos esquecer. Quando nós estamos falando em direitos do internado, eles serão tratados, melhor dizendo, na mesma medida que os condenados à pena. Lógico que em estabelecimentos aí distintos. Aquele primeiro em estabelecimento prisional, este por último em hospital de custódia. Vale dizer que as pessoas dos inimputáveis têm os mesmos direitos no tocante a ter uma visita do seu advogado, um sigilo dessa visita, tratar aí fielmente com todas as características de respeito que ele merece, tratá-lo aí fielmente de acordo aí com o tratamento da lei pertinente ao assunto, da execução. Verificar também quais são os seus direitos no tocante aí. O hospital de custódia é o único estabelecimento certo, determinado para recepcionar essas pessoas. Vimos também que um dos direitos aí do internado é justamente a execução seja em local determinado, local correto. Local este com fins com os propósitos aí legítimos para buscar aí a cura, o tratamento, justamente para essas pessoas que necessitam aí desta cura, deste tratamento, ser curadas. A partir do momento que a medida de segurança cessa para essas pessoas, a partir do momento que eles não mais oferecem grau de periculosidade. O tema da aula de hoje é sentença, características e fundamentação das medidas de segurança. Antes de nós iniciarmos o estudo da aula de hoje, eu vou fazer a apresentação dos nossos nobres estudantes. Nós temos conosco o Júlio César, obrigada pela presença, a Larissa, também obrigada Larissa, e o Lucas que está aqui com a gente também, muito obrigada. Para tirar suas dúvidas, o aluno deverá enviar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br, indicando o tema da aula, bem como o nome do professor. Vamos então a nossa última aula, o que nós deixamos por conta da sentença que concede a medida de segurança. Primeira coisa que nós devemos entender, toda sentença, ela trata-se de um título executivo, passível de execução. Nós sabemos que a sentença, ela precisa pelo magistrado ser fundamentada, uma sentença ela não pode parar dúvidas, uma sentença ela tem que ser o mais claro possível. Assim, para o nosso tema de hoje, que é a sentença que atribui ao inimputável, que o sujeita à medida de segurança, nós vamos verificar que é uma sentença absolutória, o que para alguns denominam de sentença absolutória imprópria. Diferentemente para aquela pessoa que, por sua vez, está cometendo um crime e é um semi-imputável. Se ela é um semi-imputável, ela está sujeita à pena reduzida ou à medida de segurança. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Tendo o juiz aplicado aí, uma pena reduzida por se tratar de semi-imputável. Lembrando que o semi-imputável é aquela pessoa que somente no momento da ação ou da omissão não tinha o caráter de entendimento. Lhe faltava este caráter de entendimento sobre seus atos. Então, nós precisamos prestar atenção, neste nosso exemplo, que a sentença que, por sua vez, trata-se de agente semi-imputável, é uma sentença que gerará efeitos. Tornará e, por sua vez, gerará efeitos ao título executivo penal. Mas isso por quê? Porque o juiz vai aplicar uma medida de segurança futuramente, se houver a necessidade. A princípio, nós temos aí o quê? A pena reduzida. Se, porventura, essa mesma pessoa estiver executando a sua pena, pena esta que nós vimos para os inimputáveis, pena esta reduzida, digamos que lhe sobrevém uma doença mental. Então, preste atenção. Ela, ao tempo da ação ou omissão, somente tinha uma capacidade de entendimento aí reduzida. Isso significa dizer que ela recebeu pena reduzida, pena diminuída. E o juiz não entendesse a aplicação da medida de segurança. Pois bem, sujeitou-se a estabelecimentos prisionais, cumprindo regras de regimes prisionais. E, dentro desse estabelecimento prisional, cumprindo regra de regimes prisionais, lhe sobrevém uma doença mental. Então, vejam só, ao tempo da ação ou omissão, ela era considerada relativamente sem capacidade. Ou seja, lhe faltava um entendimento. A partir deste momento, recebeu pena. Só que sobrevém doença mental ainda estando cumprindo a pena. Como deverá, então, o magistrado da execução penal, o juiz da vara da execução penal, porque nós estamos agora falando de uma execução da pena, como, então, deverá o magistrado agir neste caso? A lei é clara. Se houver superveniência de doença mental, a pena não mais subsiste. Isso significa dizer o quê? Substitui a pena por uma espécie de medida de segurança. A lei é clara nesse sentido. Então, quer dizer, aquela pena que a pessoa estava executando, ela já não mais existe. Ela deu em sejo, ela fora substituída por uma das espécies de medida de segurança. Segurança. É, logicamente, que nós estamos falando de superveniência de doença mental. Isso significa dizer que ela estará sujeita a uma internação em um hospital de custódia. Mas você deve estar perguntando, e essa mesma pessoa que recebeu uma medida de segurança, ora substituída, porque ele sobreveio doença mental. E se essa mesma pessoa, a partir do tempo de um ano, que nós vimos tempo mínimo, entre um a três anos, acometido de doença mental, lhe submete ainda ao quê? Ao crivo de uma perícia médica. Digamos que essa perícia médica concluiu, atestou, o laudo foi satisfatório, determinando a cessação da medida de segurança. Isso significa dizer que fora extinta a punibilidade pelo seu cumprimento. A partir do momento que nós temos uma medida de segurança que está no lugar, ou seja, fora substituída em razão de uma pena, aquela não subsiste mais. Isso significa dizer, uma vez cessada, uma vez com o término do grau de periculosidade, do acometimento da periculosidade, da perturbação mental, a partir do momento, se não há mais em que falar em prováveis danos, se não há mais em que dizer que essa pessoa está passível de uma medida de segurança, esta não mais continuará. O Estado, ele já satisfez, digamos assim, a sua aplicação. A medida de segurança, ela tem a determinação certa, recai sobre a pessoa dos inimputáveis ou semi-imputáveis. Vejam só, nós vimos então, a questão de uma determinada pessoa, por intermédio de estar cumprindo uma pena, pode ser até mesmo um semi-imputável, como um imputável, e o juiz, na sentença, identificar que não é o caso de aplicar a medida de segurança. E o faz, não somente levando-se em consideração também a perícia médica, mas, principalmente, as características aí do crime. Então, nós vamos verificar a probabilidade de danos futuros. Nós vamos verificar aí a possível incriminação futura por crimes. Só que nós estamos falando àqueles que, por sua vez, embora receberam pena ao tempo aí da prolatação da sentença, mas, em decorrência da execução penal, lhe sobrevém a superveniência de doença mental. E isso faz com que lhe seja aplicada medida de segurança. Para nós darmos mais peso a essa questão, fortalecer mais ainda este tema, vamos verificar o artigo no Código Penal que trata disso? Vejamos, então, o artigo que trata dessa questão. Substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. Artigo 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26, qual que é a hipótese do parágrafo único do artigo 26? A questão dos semi-imputáveis. E necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafos 1º a 4º. Então, vejam só. Nós deixamos bem claro aqui uma questão. Se nós formos verificar antigamente, antes de 1984, com a reforma do Código Penal, quando ainda, nós até vimos durante as nossas aulas essa semana, veiculava aí o sistema duplo binário, ou também chamado de dois trilhos, era possível aplicar no mesmo caso, para a mesma pessoa, a pena e a medida de segurança. Isto quer dizer, nós vimos que não mais, hoje, temos este meio, digamos assim, de aplicação. Nós vimos que, pelo sistema vicariante, o magistrado, através da lei, aplica-se a pena ou a medida de segurança. Mas vejam só, naquilo que eu comecei a dizer para exemplificar. Na edição antiga do Código Penal, quando não houve ainda a reforma da parte geral, quando as pessoas, elas poderiam estar sujeitas ao recebimento de pena e medida de segurança, para o mesmo caso concreto, como se dava a execução? Primeiro, executavam-se as penas, em estabelecimentos prisionais, para depois executar a medida de segurança. Vejam só, nós estamos, então, falando, antigamente, quando era possível, esse duplo binário, qual seja, a aplicação de pena e, ao mesmo tempo, medida de segurança. Só que, por bem, houve a reforma da parte geral do Código Penal, no ano de 1984, que fez com que nós tenhamos a possibilidade somente de ter uma defesa social, mas da seguinte forma, aplicando pena àquele infrator da norma, ou para aquela pessoa cometida de doença mental, perturbação mental, desenvolvimento mental incompleto, enfim, lhe seja aplicada a medida de segurança. Nós temos a questão, também, daquelas pessoas que receberam, aí, a desinternação. Vejam só, a questão da liberdade vigiada, seguem os mesmos ritos, digamos assim, do livramento condicional. Como assim, professora? Nós temos que, diante de tal matéria, pensarmos da seguinte maneira. Digamos que, naquele tempo da perícia médica, digamos que, aquele indivíduo considerado semi-putável ou inputável, tenha passado, aí, por laudos, tenha passado por perícia médica, que, por sua vez, aí, originou laudos. Laudos estes, que lhe davam o direito a livrar-se, digamos assim, a não estar mais subjúdice, mas dentro de um convívio próprio, de um estabelecimento próprio, um hospital de custódia. Nós chamamos de desinternação. A desinternação, vejam só, não é causa da extinção da medida de segurança. A desinternação, a desinternação, digamos que é um meio provável da pessoa buscar e demonstrar que está apta a voltar ao convívio da sociedade. Isso significa dizer, ela vai ter um período de prova de um ano, ela estará liberada um ano, e este um ano, justamente, para o quê? para determinar que ela não mais sofre perturbação mental, embora nós já tenhamos documentos nesse sentido, mas que ela não está mais apta a sofrer tratamentos, porque ela está livre de transtornos mentais. Pois bem, se nós temos aí uma perícia médica, se nós temos aí um documento hábil a demonstrar que a medida de segurança não mais terá sua aplicação, não pode jamais o Estado colocar essa pessoa imediatamente em liberdade. Isso significa dizer, por mais que ela volte ao convívio da sociedade, livre desses transtornos, ela tem que provar nesse decurso de tempo da data da decisão do juiz que a liberou até um ano. É o que nós chamamos de liberdade assistida. Neste tempo de liberdade assistida, deverá provar que tem residência própria, provar que está trabalhando ou que está apto para o trabalho, verificar também se tem condições de conviver com outras pessoas. Tudo isso seguindo as regras aí do livramento condicional, das mesmas, dos mesmos requisitos que são afetos que são determinados ao livramento condicional. Uma outra questão muito importante é com referência aí à não prática de crime. Ou seja, neste tempo de um ano, período de prova é este. Este decurso de tempo nós denominamos como período de prova. Ela vai ter que a própria palavra já diz provar que está livre de transtornos. E o faz de que maneira? Através de não mais praticar ilícitos penais. Vejam bem, nós não estamos falando de não mais aí haver sido condenado. A lei não fala em condenação. A lei fala que esta pessoa não mais poderá por sua vez ter uma liberdade assistida se ela praticou um fato definido como crime. Se ela praticou um comportamento considerado transgressor. Embora sem capacidade de entendimento. vamos verificar se os alunos têm alguma pergunta? Tendo magistrado a existência de periculosidade por intermédio de perícia médica deverá na sentença aplicar diretamente a medida de segurança? Essa questão volta aí ao que nós falamos agora há pouco. Preste atenção. Nós temos dois casos distintos. Nós temos digamos uma sentença prolatada por um magistrado cujo agente cujo agente é considerado inimputável ou semiputável. Se nós estivermos diante de um caso de imputabilidade a título de ser inimputável que não há dúvidas há digamos assim que nós já até vimos anteriormente a periculosidade presumida o juiz vai aplicar medida de segurança imediatamente. Por quê? Porque é uma sentença absolutória. Não há que se falar em pena. Houve até na verdade um determinado momento que alguns doutrinadores teciam alguns comentários sobre essa questão. Então espera aí. Nós também vimos que a medida de segurança não tem uma natureza para alguns jurídico penal. ela tem natureza e mais administrativa do que jurídico penal. Para outros nem tem mesmo aí esta natureza jurídica. Então vejam bem se nós estamos falando que é isento de pena então deveria um condenado ou seja sujeitar essa medida de segurança em qualquer hipótese não nós vimos somente o inimputável mas então se ele é isento de pena estaríamos diante de uma norma penal permissiva há até aqueles que na verdade determinam o seguinte se é isento de pena única forma que nós verificamos de isenção de pena é justamente o que? É justamente falar aí das causas de excludentes de ilicitude crimes praticados mas a partir do momento que estão legitimados de acordo com seus requisitos legítima defesa estrito cumprimento do dever legal exercício regular do direito e o que? Estrito cumprimento do dever legal e legítima desculpa legítima defesa estrito cumprimento do dever legal exercício regular direito e estado de necessidade são os únicos casos aí em se falar de normas penais permissivas e de isenção de pena então vejam só se nós falamos dos semi imputáveis a título de receber pena não há dúvida que eles receberão pena reduzida mas e os inimputáveis na sentença o juiz deve isentá-los de pena absolvê-los porque trata de uma ação aí de uma absolvição imprópria e a partir deste momento na sentença determinar a absolvição e sujeitando-os à medida de segurança então vejam bem essa medida de segurança ela somente vai aparecer no relatório na decisão da sentença quando por sua vez o magistrado deixar bem claro que há acostado nos altos documentos perícia médica laudos que comprovem a periculosidade do agente ou que a sua periculosidade está presumida vamos verificar se há outra pergunta professora o magistrado pode julgar sem a necessidade da prova de documentos nos altos relativos à perícia médica nós temos e eu já falei várias vezes no decorrer dessa semana que a perícia médica é o braço direito do magistrado ao impor aí uma medida de segurança porque volta a dizer o magistrado é uma pessoa comum como eu você qualquer outra pessoa e sem conhecimentos aí para com a área da saúde a partir deste momento ele como julgador ele o faz com com meios com digamos assim com situações que lhe são aí apresentadas e um desse documento digamos assim um desses meios o documento mais importante é a perícia médica se nós estamos falando em aplicação da medida de segurança a perícia médica ela é um documento necessário e obrigatório nós não temos como falar aí de sentença que absolveu que isentou digamos melhor dizendo aí o inimputável e a partir de um outro dado momento nós não tivermos a certeza da característica do grau de periculosidade nós aprendemos também no decorrer dessa aula que as duas condições para aplicar a medida de segurança nós vimos que a primeira delas é ser a prática derivar da prática de um crime e em segundo momento a característica da pessoa do agente e volto a dizer não há como julgar não há como proferir uma sentença não há como determinar a aplicação da medida de segurança através de uma isenção de pena que não tem a prova nos autos prova esta determinando a perícia médica prova esta determinando o grau de periculosidade então não há que se falar em sentença penal se não for por intermédio da perícia médica e aplicar a medida de segurança voltando um pouco a respeito da desinternação nós vimos que a desinternação só é possível nós vimos que a desinternação só vai ser determinada quando o juiz tiver a certeza digamos assim da sensação da periculosidade do agente mas e aí professora a senhora falou agora há pouco que ele vai estar sujeito ao livramento condicional como assim vejam só o livramento condicional é um direito do condenado uma vez que ele fez por merecer ele por sua vez percorreu requisitos para antecipar ou seja para livrar-se dos malefícios que a prisão carcerária traz então a partir do momento que uma determinada pessoa praticou um crime cumpriu parte da pena deste crime ela estará sujeita ao livramento condicional é logicamente hora perfazendo uma fração de tempo hora de dois quintos da pena para com aquele crime aí não sendo reincidente e ora por sua vez aí três quintos se se tratar de um reincidente aí e principalmente em crimes hediondos vejam bem quando nós estamos falando dessa liberdade vigiada e volto a novamente tecer comentários sobre este período de um ano é preciso que a pessoa do então liberado ele não volte a delinquir dentro deste período ou seja ele não pratique novos crimes porque havendo ele praticado neste período de um ano um novo crime isso significa dizer que a medida de segurança terá novamente a sua aplicação agora vejam só se pelo decurso deste um ano da data a partir da data que o magistrado determinou a liberação portanto condicional não é uma liberdade propriamente dita embora a pessoa vai estar sim ao convívio da sociedade ao convívio dos seus familiares mas não esqueçam ela ainda está subjúdice vale dizer ela está sob os olhares da justiça ela ainda tem que cumprir com o estado algumas regras e volta a dizer as regras que nós precisamos justamente aí prestar muita atenção a primeira delas estar trabalhando a segunda ter residência fixa a terceira se estiver apto para o trabalho e lógico trabalho honesto trabalho lícito que esteja trabalhando ainda há a possibilidade de juiz determinar a proibição de frequentar determinados lugares determinados lugares estes que a pessoa vai ter que saber muito bem quais são pode ser aí em casas por sua vez aí de coletividade e considerada pela lei má afamada pode ser em locais que existem jogos de azar pode ser em locais onde há o tráfico onde há práticas de ilícito penal então nós precisamos prestar atenção que essas pessoas embora elas não estão mais sujeitas a um tratamento monitorial não estão mais fazendo parte ou seja inseridas num hospital de custódia mas elas tem que na verdade ter um bom comportamento e adequado adequado este comportamento às regras de conduta na sociedade de modo que qualquer prática vejam bem prática de crime elas não mais terão essa liberdade vigiada e sim se sujeitarão novamente à medida de segurança então vamos prestar bem atenção nós vimos que a liberdade assistida ou como vocês queiram liberdade vigiada é um meio propício para manter a pessoa neste período de um ano diante do que ela vai apresentar ausência de sinais indicativos de periculosidade então a partir do momento que não há sinais indicativos de periculosidade e muito menos prática de crime e decorrido este período de um ano nós estamos diante da extinção da medida de segurança veja bem nós temos um artigo do código penal o artigo 42 que nos determina aí o computo a contagem do tempo da pena ou da medida de segurança para efeitos aí de contagem na condenação numa eventual condenação este artigo 42 também por sua vez recebe muitas críticas este artigo 42 nada mais é do que diminuir atenuar em parte o tempo da execução da pena mas fazendo o que com base no tempo de prisão provisória vamos então ler o artigo 42 que se trata de detração penal detrair é computar é descontar em parte a execução da pena pelo tempo aí de prisão administrativa ou ainda de medida de segurança então vamos supor vamos exemplificar para ficar mais fácil se nós estivéssemos aqui tratando da execução da pena e eu estivesse entrado no tema detração penal nada mais eu iria falar para vocês o seguinte o tempo que a pessoa estava subjúdice mas não a título de cumprimento de pena ela estava aguardando o julgamento ela estava respondendo o processo não em liberdade respondendo aí o processo em prisão mas prisão esta não a título de pena uma privação sim da liberdade mas prisão esta administrativa porque os seus fins justificam que a pessoa não pode responder o processo em liberdade significa dizer que ela oferece risco significa dizer que ela não demonstrou aí a falta a ausência digamos assim do grau de culpabilidade ou no nosso caso de periculosidade então se faz jus e necessária a sua manutenção volta a dizer nós não temos ainda uma sentença transitada em julgado nós não temos ainda uma condenação mas a privação daquela pessoa não é a título de prisão pena é uma prisão para a pessoa responder o processo aí aguardando a definição do juiz definição essa de que de fato cometer o crime está sujeito a pena e por sua vez faz-se necessária por exemplo se estiver aí intimidando testemunhos do processo ou até mesmo fraudando documentos aí que vão ajudar o juiz o seu juízo de convencimento vejam só o artigo 42 computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior vejam só o artigo anterior aproveitando artigo 41 superveniência de doença mental o condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta a outro estabelecimento adequado assim nós temos que ter em mente que nós temos dois casos distintos um que admite-se a detração penal através se for o caso de uma aplicação da medida de segurança e o outro por sua vez nós estaremos falando de uma superveniência de doença mental que a partir do momento que a pessoa não mais pode ou seja o estabelecimento prisional a ela não é o mais adequado ela necessita de um estabelecimento próprio e especial qual seja hospital de custódia vamos então a mais uma pergunta na sentença que concedeu a medida de segurança é certo falar que houve a condenação propriamente dita é vejam só o próprio aluno trouxe uma questão pra nós e eu já agradeço desde já julho essa pergunta essa pergunta é muito pertinente obrigatória específica e muito importante porque nós falamos agora há pouco que o magistrado ao impor uma sanção penal ao proferir aí na sentença uma decisão final ele faz por intermédio ou aplicando pena ou medida de segurança a medida de segurança volta a dizer para alguns denominadas como sentença absolutória imprópria ela não traz ela não é revestida digamos assim de uma condenação portanto ela não tem efeitos digamos assim obrigacionais gera efeitos de uma condenação penal a medida de segurança ela vai estar adequando ou indivíduo inimputável conforme as suas características no estabelecimento prisional é certo que na sentença penal nós temos dois tipos a seguir uma sentença que vai ser um título executivo próprio que vai gerar os seus efeitos tanto até mesmo no âmbito civil como aquele caso da medida de segurança que para nós não vai gerar um título executivo ou seja não vai gerar um efeito por exemplo no âmbito civil de responsabilização ou indenização de um determinado caso o título executivo há então espera aí então se nós temos aí um título executivo passível de ser executado até mesmo em relação aí numa outra esfera nós precisamos nos atentar no tocante ao que que nós temos o semi imputável que ora recebeu medida de segurança mas antes disso estava sujeito a uma pena porém reduzida então somente teremos uma sentença penal que vai gerar digamos assim efeitos a partir do momento que nós estamos falando de uma pena portanto reduzida ao semi imputável ou uma medida de segurança a título de tratamento ambulatorial para o semi imputável então nós precisamos conciliar essas questões se nós estamos falando do inimputável que foi isento de pena não há que se falar aí em gerar efeitos em uma obrigação ao passo que para o semi imputável este sim ele terá uma medida de segurança nós vimos aí não mais sujeita numa internação num hospital de custódia mas num tratamento ambulatorial que é o caso que nós estamos falando aí ou seja até mesmo uma clínica médica é importante nós analisarmos essas questões essas questões por nós aí analisadas devem ter dois pesos e duas medidas por um lado nós temos uma sentença sentença esta que poderia aí receber pena porém reduzida mas aplicou ao semi imputável uma medida de segurança ainda existe o título executivo judicial ainda existe o que nós chamamos aí passível de responsabilização só que vejam bem nós não estamos mais falando de uma responsabilização agora criminal nós estamos falando de uma responsabilidade no âmbito civil gerando efeito sendo passivo de execução no âmbito civil assim para nós deliberarmos a respeito da questão da sentença uma sentença a partir do momento que determinou a desinternação ela só mais não surtirá os seus efeitos quando já como nós vimos aí passado o prazo de um ano decorrido o prazo de um ano é o que nós chamamos de extinta a punibilidade então se nós estamos diante de uma extinção da punibilidade significa dizer que o Estado perdeu o seu direito de agir ora pelo cumprimento da medida de segurança e ora no tocante a acompanhar essa execução uma outra questão muito importante e que nós não podemos deixar de falar é a respeito da prescrição da medida de segurança quando que prescreve uma medida de segurança será que leva sem consideração os mesmos meios prescricionais modos e tempo para efeitos de prescrição aí nós voltamos a toda aquela história remontarmos aí toda aquela questão no tocante ao tempo ou seja quantidade da pena imposta no crime que a pessoa aí praticou embora sem discernimento a prescrição ela está relativa ou refere-se ao que ao tempo mínimo da pena imposta será que a prescrição da medida de segurança existe nós vimos agora há pouco a questão da extinção da punibilidade não confundam extinção da punibilidade com extinção da medida de segurança um exemplo que eu poderia dar para vocês da extinção da punibilidade é a morte do agente com a morte do agente 7 cessa para o direito penal o direito para o direito penal o que se refere ao direito de punir então com a morte do agente cessa para o direito penal a imposição da sanção penal nós vimos também que a pena ela tem caráter de ser intransferível a pena ela não pode passar da pessoa do condenado por que que eu estou falando isso porque seguem os mesmos modos para a medida de segurança a medida de segurança tem uma pessoa certa e determinada ela não pode recair a outra pessoa porque essa outra pessoa por sua vez não necessita de readaptação esta outra pessoa entre aspas não é o nosso agente inimputável portanto não necessitando aí logicamente de uma resposta estatal que o faz por intermédio de uma sanção penal dando continuidade ainda a matéria sentença nós precisamos prestar muita atenção porque somente o magistrado e através do devido processo legal é que vai impor pena ou medida de segurança quando nós estamos falando através do devido processo legal nós temos aí até mesmo o princípio constitucional máximo que ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal vejam só o órgão de execução da medida de segurança será que é o mesmo que prolatou a sentença depende se nós estivermos tratando de uma cidadezinha lá do interior cuja vara penal onde recepciona onde há o foro para responder as questões que lhe são aí apresentadas nós podemos ter um juiz natural que recepciona tanto aí a sentença até o momento que ele mesmo vai proferir a sentença como acompanhar a execução diferentemente aí das comarcas com grande população nós estamos falando que existem varas especializadas nós estamos falando que as varas de execução penal tratam também do assunto de acompanhar a medida de segurança isso significa dizer qualquer pedido que um advogado vai requerer para o seu cliente por exemplo que é o inimputável ele ingressa na vara de execução penal vejam só dando um exemplo vamos supor que necessita aí haver uma perícia vamos supor que ele quer o advogado quer demonstrar que já houve a sensação da periculosidade do agente e o requer uma nova perícia médica esse pedido somente será será feito somente será direcionado a quem quem é competente é o juiz da vara de execução penal ou para alguns determinado juiz da vara de execução criminal vale dizer que este magistrado ele toma para si ele recepciona todos os pedidos sujeitos a medida de segurança isso para nós é muito importante por quê porque não basta como nós estamos verificando agora há pouco haver o direito do internado significa dizer que existe um juiz próprio para dirimir questões a respeito desses direitos nessa nossa última aula sobre medidas de segurança vimos alguns tópicos específicos é possível a aplicação provisória da medida de segurança nós vimos que tema este também muito conturbado na matéria criminal há possibilidade do juiz aplicar a medida de segurança até mesmo na instrução por intermédio da instrução criminal tudo isso vai depender do caso concreto quando se constata a superveniência de doença mental a partir do momento que estando o agente logo para nós agora é tratado como executando estando ele cumprindo uma pena ele sobrevém uma doença mental então o momento é justamente dentro do sistema carcerário haver aí o cuidado também de ser submetido a exame criminológico e através desse exame criminológico hoje muitas vezes aí tão falado que não mais existe na prática mas existe sim e necessita ser aí aplicado é que vamos determinar se a pessoa está ou não acometido por uma doença grave vimos também nesta aula a diferença entre desinternação e liberação condicional a liberação condicional por sua vez ela segue os mesmos requisitos e moldes da liberdade aí que o condenado tem ou seja a antecipação liberdade gesta provisória e a desinternação se faz justamente para ele provar que pode voltar ao convívio da sociedade livre aí de qualquer grau de delinquência vimos também o caso da detração penal que é perfeitamente ser aplicável a medida de segurança a extinção da medida de segurança se dá a partir do momento que o Estado perde o seu direito de punir que não mais subsiste o seu direito de punir e logo em seguida subsequentemente falamos sobre a prescrição da medida de segurança não esqueça eventuais dúvidas enviar e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser rever as aulas que foram aqui explanadas durante esta semana a respeito de medidas de segurança acessar www.youtube.com barra saberdireito aula convido-lhes para assistir outros programas da tv justiça programas estes do saberdireito www.youtube.com barra saberdireito responde www.youtube.com barra saberdireito debate eu quero aqui agradecer pela oportunidade de estar aqui e pela semana que nós tivemos falando a respeito de medidas de segurança eu posso ter a certeza que vocês entenderam a matéria e devem saber como daqui para a vente ser aí direcionada a quem dela merecer muito obrigada e aí e aí